Boa tarde. Autoridades presentes, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus e da Imaculada Conceição de Maria, declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 79 anos da vitória do Brasil na Segunda Guerra Mundial e dos 80 anos do desembarque das Forças Brasileiras no Teatro de Operações da Itália. Nesta ocasião, faremos também entrega de homenagens aos civis e militares que tenham exercido papel relevante para a memória do Brasil na Segunda Guerra e aos integrantes da Força de Segurança que travam cotidianamente uma guerra urbana contra a criminalidade. Convido para compor esta mesa de honra o jornalista Roberto Mota. O presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil e segundo tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Sílvio Coquiarela. O ex-combatente, primeiro tenente da Marinha do Brasil, senhor José Osório de Oliveira Filho. O coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, comandante do Batalhão do Recreio dos Bandeirantes, Sílvio Luiz da Silva Pecli. O tenente coronel, comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército, Gustavo Andrade Lima. O tenente coronel, comandante do Batalhão da Praça Harmonia, Ilmar Faulhauber Neto. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para a entrada do estandarte da Associação dos Ex-Combatentes com a Associação dos Gaiteiros Brasilian Piper. A Associação dos Gaiteiros Brasilian Pessoa Continuemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O sinal CAMPEI Ouvir o Ipiranga, as margens plácidas E o povo heróico, o prato returbante E o sol da liberdade, raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito, a própria morte Ó pátria amada, em cada capa, sal e sal Brasil, que o sonho intenso, raio vívido Que amor e esperança, a terra desce Se teu formoso céu, em sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza Espera, esporte, barbido, colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras línguas, do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil A terra adorada Alternamente mesmo desplêndido Ao sol, do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminada só do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus visões lindos, trancos, têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida é do teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve o sol Brasil de amor eterno, seja símbolo Olá, barulho, meus tempos estrelado Vem de comer de louro dessa flâmula Paz, flor, futuro e glória no passado Mas cegos da justiça, clava forte Verás com ele, o teu não foge à luta Nem tem ninguém de adora A própria morte, terra adorada Entre outras línguas, do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Neste momento, eu gostaria de pedir Um minuto de silêncio Em memória dos nossos ex-combatentes Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Amém. 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 Gostaria de agradecer a presença do doutor, ou melhor, da doutora Audrey, que é procuradora do Estado do Rio. Seja muito bem-vinda. Gostaria também de saudar a presença do comissário de polícia e vice-presidente da coligação dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, Márcio Garcia. Também seja muito bem-vindo. Por último, gostaria também de agradecer a presença do senhor Carlos Roberto dos Santos, presidente do Promenor Brasil. Este ano, o Brasil comemora o 79º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial e 80 anos do desembarque das nossas tropas em terra italiana, e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, oferece aos seus heróis de todos os heróis de guerra e à memória daqueles que se foram uma sincera homenagem com o propósito de exaltar a heróica participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Fazer uma referência a todos aqueles que, cumprindo o dever de honrar a pátria brasileira em território desconhecido e em circunstâncias adversas, enfrentando o forte inimigo, contribuíram para a vitória das forças aliadas. É um dever patriótico para nós. Essa cerimônia que propomos tem como objetivo reconhecer este sacrifício e a dedicação desses heróis, reforçando ainda a importância dos valores nacionais e da defesa da paz. renderemos homenagem também aos heróis do Brasil atual, que cotidianamente travam batalha contra a criminalidade, numa verdadeira guerra urbana. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Convido, então, para fazer sua fala o jornalista Roberto Mota. de onde o senhor preferir. O senhor dispõe de cinco minutos. Boa noite a todos. Muito obrigado, meu amigo Márcio Gualberto. Muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Hoje, eu vou começar lembrando que a liberdade da qual nós usufruímos custou e ainda custa muito sangue. Custou o sangue dos nossos soldados que foram à guerra libertar a Europa. E assim fazendo, ajudaram a mudar a história do Brasil. Mas custa ainda hoje o sangue dos nossos policiais, que tombam todos os dias em uma guerra suja, assimétrica e profundamente injusta. Por isso, eu me sinto duplamente honrado por estar aqui hoje. E eu gostaria de ler uma mensagem que eu recebi no meu programa. Eu li essa mensagem no ar. Fizeram um vídeo, o vídeo viralizou, talvez os senhores e as senhoras já tenham visto. É uma carta de uma pessoa que diz, minha família, através de meu avô e minha mãe, veio para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Meu pai nasceu no Brasil, filho de uma italiana com um português. Todos trabalhadores e focados em proporcionar um futuro melhor às suas famílias. Eu perguntei ao meu avô materno, que veio da Itália, por que ele decidiu vir embora para o Brasil? E ele me disse que durante a Segunda Guerra Mundial, quando ele servia como jovem soldado na Itália, ele morava com a família na região de Toscana. A área havia sido ocupada por alemães. Os soldados alemães ocupavam as casas, bebiam e comiam o que queriam e ainda faziam as famílias provarem da comida primeiro, para ter certeza que a comida não estava envenenada. E aí chegaram as tropas brasileiras, da Força Expedicionária Brasileira, e foram expulsando as tropas alemães. Mas, quando os soldados brasileiros chegavam, ao invés de tomar as casas e expulsar os moradores, como faziam os alemães, os soldados brasileiros dividiam a sua própria comida com os italianos. E usavam sempre as palavras, por favor, e muito obrigado. Meu avô me disse, se um povo, através de seus soldados, pode ter esse comportamento em tempo de guerra, esse é um povo abençoado e é para esse país que eu quero levar a minha família para viver e ser feliz. Essa carta diz tudo o que a gente precisa saber sobre o Brasil. Nós temos heróis em nosso meio, heróis que combateram e heróis que combatem ainda hoje, e a todos eles eu rendo hoje a minha homenagem. Muito obrigado. Para fazer a sua fala, então, passo a palavra para o coronel, tenente-coronel PM, e comandante do batalhão da Praça da Harmonia, Ilmar Faulhau Bernetto. Senhor deputado Márcio Galberto, boa tarde, uma honra ter sido convidado para essa brilhante cerimônia. Demais oficiais, coronel Silvio, meu companheiro de turma, meu grande amigo, a quem cumprimentando, cumprimento os policiais militares aqui presentes, pessoal do Corpo de Bombeiro, Marinha do Brasil, autoridades civis e militares aqui. Escutando esses grandes feitos pela Força Expedicionária Brasileira, só nos leva a crer que temos que dedicar o nosso total esforço para conseguir perpetuar o que foi feito há anos atrás. A Força Expedicionária Brasileira prestou um serviço excelente no território italiano, elevou o nome do Brasil no exterior e aqui, nós, hoje, resta para a gente, militares, mais, continuar trabalhando duro, trabalhando com afinco para alcançar feitos também tão gloriosos. Frente a mazelas que a nossa sociedade hoje vive, mazelas estas que acabam dificultando a vida cotidiana dos nossos cidadãos, tanto brasileiros quanto cariocas. vivemos dias difíceis onde o respeito às autoridades constituídas estão se perdendo, mas nós, como militares e bons militares, não podemos esmorecer. Temos que continuar lutando arduamente para fazer com que toda essa memória que foi criada pelos nossos pracinhas continue tendo valor em nossa sociedade. Agradeço muito pela justa homenagem que o senhor está fazendo hoje aqui e pelo reconhecimento do trabalho árduo que nossos militares, tanto Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, todo o esforço que nós fazemos para manter uma sociedade em equilíbrio, uma sociedade coesa e uma sociedade em perfeita harmonia. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, muito obrigado, Tenente Coronel Falialber. Passa a palavra, então, para o Tenente Coronel Comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército, Gustavo Andrade Lima. Muito boa noite a todos. Senhor deputado Márcio Galberto, muito obrigado pela honra do convite. Cumprimentando o senhor, cumprimento também as autoridades aqui da mesa, cumprimento as senhoras autoridades civis e militares presentes nessa cerimônia. É uma honra poder estar aqui representando o 1º Batalhão de Polícia do Exército, Batalhão Expedicionário, Batalhão que foi criado para ir para a Segunda Guerra Mundial. A Polícia do Exército é uma estrutura que não havia no Exército Brasileiro à época e quando o Brasil decidiu enviar a tropa para a Segunda Guerra Mundial e, principalmente, decidiu criar uma estrutura da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária aos moldes da estrutura norte-americana, foi verificada a fração de Military Police, que foi a fração que deu origem à Polícia do Exército. O evento de hoje é lembrando esses 80 anos da FEB, 80 anos do embarque do 1º Escalão e, consequentemente, o desembarque em solo italiano e, em especial, esse evento para comemorar e exaltar os efeitos, os feitos da nossa marinha mercante, ele é muito significativo, uma vez que foi o afundamento dos navios da marinha mercante que fizeram com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial. Então, eu parabenizo o senhor, deputado Márcio Galberto, muito obrigado pela distinção e por estar exaltando os feitos da Segunda Guerra Mundial, dos nossos pracinhos que, a cada ano, quando nós comemoramos os eventos da Segunda Guerra Mundial, a gente vê os nossos pracinhos em número cada vez menor. Então, parabéns pelo evento e obrigado pela distinção e por ter chamado o 1º Batalhão de Polícia do Exército para estar aqui hoje. Muito obrigado, Tenente Coronel Gustavo Andrade Lima. E, abrindo apenas um breve parênteses, os senhores que aqui estão são merecedores. Tenho absoluta certeza disso. Passo a palavra, então, para o Coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Comandante do Batalhão do Recreio dos Bandeirantes, Silvio Luiz da Silva Pecli. Uma boa noite a todos. Gostaria inicialmente de saudar nosso deputado Márcio Galberto e, assim, saúdo todos os componentes da mesa e todos os presentes. Deputado, queria primeiramente agradecer profundamente pelo convite, pela oportunidade de poder participar de um evento tão importante. A gente precisa sempre deixar muito claro que o reconhecimento, ele não prescreve. O reconhecimento, ele é eterno. A gente precisa sempre valorizar, e muito, aqueles que derramaram seu suor, seu sangue, pela nossa pátria, pelos nossos ideais, pela defesa do que é melhor para a sociedade. E, assim, eu saúdo cada ex-combatente aqui presente. Fico muito feliz de ter essa oportunidade que, sem dúvida alguma, é engrandecedora demais. Nossa sociedade hoje, como já foi falado, vive um momento muito conturbado de valores, e é muito importante a gente fazer esse resgate para que esse reconhecimento, ele possa sempre ocorrer e que a valorização, ela nunca se perca com o tempo. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje e desejo um excelente evento para todos. Muito obrigado, coronel. Muito obrigado mesmo. Passo a palavra, então, para o ex-combatente, primeiro-tenente da Marinha do Brasil, José Osório de Oliveira Filho. Eu só tenho que agradecer também ao nosso deputado pelo convite que nos foi concedido. A minha carreira começou aos 18 anos, quando me apresentei aqui na Escola de Aprendiz como aprendiz de marinheiro, lá em Angra do Reis. E, ao terminar o curso, passamos para... Embarquei no Encoraçado de São Paulo. Isso em 1942. E logo depois veio a guerra. Participei da guerra. Eu era artilheiro. Operava no canhão antiaéreo. Depois, no término da guerra, desembarquei para cursar a radioteleografia. Em seguida, soube da morte do meu pai em Natal. De lá, fui para Natal. E, na volta, embarquei nos submarinos. Vim para a base de submarinos, onde permaneci embarcado em vários submarinos. E, ao sair do submarino, voltei novamente para Natal para um curso de aperfeiçoamento. Depois, embarquei também no Almirante Saldanha, onde fiz uma viagem de ouro com os guardas-marinhas. visitamos a França, em Breste, na França, a Espanha. Também tivemos na Inglaterra, onde fizemos alguns reparos. Depois subimos para o Mar do Norte. Também tivemos em vários portos, na Holanda, na Finlândia. Também tivemos em Estocolmo, em Lamarca e Oslo. Ao chegar em Oslo, nós tivemos uma problemazia. No dia da saída, esperávamos a presença de um furacão e havia uma ordem de não sair de um navio, de não se aproximar do porto, naquelas 24 horas. Mas, ao amanhecer o dia, o tempo estava bem claro, muito bom, e o nosso comandante resolveu sair. Nós saímos. Quatro horas depois, o furacão nos atacou. E não foi fácil. Então, perdemos... Ficamos dois dias à deriva, mas, graças a Deus, nos livramos daquela operação. O furacão passou, e nós conseguimos, ainda com o motorzinho de polpa, que o navio era vela, voltar e chegar à Inglaterra. Em Newcastle, na Inglaterra, onde ficamos um mês, consertando os panos, as velas, consertando dois machos de proa que haviam sido destruídos. E, depois, voltamos para o Brasil, para continuar. Depois, ao chegar no Brasil, quando me apresentei no Ministério da Marinha, eles disseram, ó, vocês vendem uma viagem de ouro e vai ganhar outra. Eu fiquei olhando assim, fiquei admirado, né? Você vai para a base submarina. Aí foi que eu fui para a base submarina, onde também teve também um problemazinha nas operações. Certo dia, nós estávamos embarcados no submarino, fazendo exercício, e houve um apanho. Na hora que ele desceu, na hora que ele mergulhou, houve um apagão, e, por pouco, nós não perdemos a vida ali. que, se ele batesse no fundo com força, a água ia entrar pelos comportos de torpedo, ia morrer todo mundo ali. Mas, graças a Deus, ele foi subindo, assim como desceu, foi subindo, subindo, subindo até chegar na superfície. E conseguimos sobreviver. E assim acontece. Quem opera no mar também, está sujeito a essas coisas. Então, depois de sair desse navio, do submarino, tive também no CT a Juricaba. No CT a Juricaba, são os navios de contra-torpedeiros. E fazendo exercícios também ali, nas alturas de Santa Catarina, passamos por alguns momentos difíceis também. num desses exercícios, houve um problema. Houve um acidente, que um barco começou a virar, começou a crescer, cobriu os navios, e, certa vez, pegou um dos sargentos lá, e bateu com a cabeça na balaúcha do navio, e caiu na água. O navio estava em exercício, em viagem. Então, tivemos que voltar para apanhá-lo. Só que, quando voltamos, já tinha uma gaça pousada em cima dele, em cima do seu corpo. E aí, vai cair dois homens na água, com aqueles mais agitados, com cordas, para amarrá-los, puxá-los para a bordo, para poder salvá-lo. Mas, aconteceu que ele já estava em situação difícil, tivemos que chamar um navio de Santa Catarina, para levá-lo, para ver se havia, se havia jeito de atribuir a saúde dele. Mas, acho que ele faleceu. Ele era até de Niterói. E, assim acontece. Quem está no mar, quem vive no mar, quem trabalha, está sujeito também a essas coisas. Nem tudo são flores. Então, tenho que agradecer a Deus pela vida, pela existência, porque a vida do maruja é isso aí. Eu só tenho que agradecer a Deus pela saúde e pela longevidade, porque consegui passar pelas fases difíceis, mas ele me deu a vida até agora. Estou com 101 anos, mas estou vivo. Ainda posso contar a história. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigada. Passa a palavra para o presidente da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, segundo-tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, Silvio Coquiarella. Boa noite, deputado Márcio Galberto, proponente desta maravilhosa solenidade. Boa noite. Cumprimentando vossa pessoa, cumprimento a todos os militares e civis pertencendo à mesa de honra. Gostaria de parabenizar todos os agraciados porque foram distinguidos pelos seus méritos e suas ações. Gostaria de parabenizar a família daqueles que vieram e gostaria de agradecer primeiro a Deus, depois ao meu vice-presidente, Alfredo Duarte dos Santos, a nossa secretária, Aldina Ciambarela Freitas, a nossa contadora, Rafaela Delcuerno, aos nossos conselheiros da presidência, Hudson Domingos Apolônio, Everaldo de Oliveira Filho e o nosso mais novo conselheiro da presidência, Francisco Gondar, que é o nosso comandante de longo curso, que, na verdade, são quem movem e fazem a associação andar. Não posso esquecer do nosso mestre da guarda de honra, que é do batalhão de guarda, nosso veterano do batalhão de guarda, Márcio da Cruz, que nos abrilhanta as nossas solenidades com a guarda de honra e também o nosso maestro predileto, Fuzileiro Naval, J. Paulo e sua banda da Brazilian Pipers, que nada nos cobra desde que nós assumimos a presidência da associação há 11 anos atrás. Então, é sinal de que nós estamos no caminho certo. Parabenizo a todos, boa solenidade a todos e agradeço a palavra ao presidente da solenidade. Muito obrigado. Neste momento, convido para fazer uma breve explanação ao escritor Alexei Bueno, em homenagem aos familiares e herdeiros dos combatentes. Boa noite. O som está bom? Muito obrigado a todos, autoridades civis e militares de todos os presentes, especialmente na figura do deputado Márcio Galberto, também do nosso presidente da Associação de Ex-Combatentes do Brasil e do Rio de Janeiro, e, sobretudo, o nosso ex-combatente aqui presente. Se eu aqui me encontro é em nome do meu avô, o general João Tarcísio Bueno, mas não o general que foi sua patente no momento de sua morte, general de divisão, mas, na verdade, o capitão Bueno, como era o seu nome de guerra, que comandou o ataque à Betaya no dia 12 de dezembro de 1944, sabidamente o dia mais sangrento da história heróica e gloriosa da FEB, o dia dos maiores sacrifícios, que não se vence nenhuma guerra sem batalhas terríveis pelo meio. Na Ilíada, e falando de Homero e desse maior poema sobre as guerras, eu falo do fundador, do espírito da Grécia, que é o espírito do que diz, que muito vagamente nós chamamos de civilização ocidental, da qual todas nós fazemos parte. No sexto canto da Ilíada, há quatro versos de Homero que dizem mais ou menos o seguinte, tal como as folhas das árvores são as gerações dos homens, o vento chega e joga as folhas mortas no solo, depois elas nascem de novo nas árvores, na primavera, assim surgem e desaparecem os homens da mesma maneira. Eu falo isso porque nós estamos, obviamente, perante o crepúsculo de uma geração, essa gloriosa geração da FEB, o mais novo possível, está no umbral, no limiar dos 100 anos de idade, então caberá cada vez mais a todos os brasileiros com interesse pela história, mas muito especialmente aos descendentes e aos parentes dos 25 mil e tantos homens que foram para a Itália lutar contra o nazifascismo e dar uma grande satisfação moral ao Brasil pelos nossos navios afundados com grande peso de vidas humanas, uma atrocidade, aliás, na qual os alemães já eram useiros e vezeiros em fazer desde a guerra anterior, da Primeira Guerra Mundial, cada vez mais isso caberá a nós. Eu estava na França em 2008, quer dizer, nós no Brasil, infelizmente, não somos muito notáveis pelo culto da memória, mas eu assisti uma coisa espantosa na França em 2008, que era o ano, justamente, dos 90 anos do final da Primeira Guerra. Os 90 anos do Amnistício, que foi assinado em 11 de novembro de 1918, e os dois últimos combatentes vivos da Primeira Guerra Mundial, havia uma espécie de curiosidade, qual seria o último deles, o último poilu, que é o peludo, como se era o apelido em gíria, o peludo, no sentido de corajoso, é uma gíria, que era dada a esses primeiros combatentes. Em janeiro morreu o primeiro deles. Um mês e pouco depois, quer dizer, todo mundo já sabia que era o último. Foi, morreu, foi sepultado com as honras naturais, evidente. Agora, quando morreu o último, que não só era o último francês, era o último combatente no mundo da Primeira Guerra Mundial. E lembremos que a França mandou 8 milhões e 500 mil homens pro front e perdeu 1 milhão e 400 mil. Eu não estou falando de baixo, estou falando de mortes, que é uma coisa assustadora, sobretudo pensando que estamos falando da década de 1910. Pois este último foi enterrado no Zanvalide, na grande igreja do Zanvalide, esse fabuloso panteão militar francês, onde estão lá desde Turenne até Napoleão, desde Vauban até o Marechal Foch. Então, isso mostra que é um país que mantém um interesse profundo e um respeito inapagável pelos que sacrificaram a sua vida de maneira terrível pela honra do país, pela liberdade e por todos os valores que nos interessam. Meu avô, como eu acabei de falar, comandou esse terrível ataque à Betaya, que não por acaso ficou conhecido como Corredor da Morte. comandou 11 RI de São João del Rei, logo uma troca mineira, que ele não conhecia. Pegou a tropa 48 horas antes, porque ficou sem comando. Era desses matogrossenses que se notabilizaram muito na febre, afinal, o ministro da Guerra, o Dutra, era matogrossenses, o Zenobio da Costa, era matogrossenses, o capitão Bueno, meu avô, ajudando de ódio, o Zenobio e o Idem, sem esquecer o grande tenente por ano, que tomou Montese. Nesse ataque terrível, foi falado, é preciso uma ação de força. O moral está muito baixo, depois das duas últimas tentativas. Quando todas as companhias ficaram paralisadas, a companhia dele, que era a que ia atacar o pior local, também ficou paralisada. Ele avançou, saiu do centro do dispositivo, que seria o seu local natural, avançou à frente, absolutamente sozinho, conclamando toda a tropa a avançar. Avançaram em uma terrível batalha, a metralhadora, a fuzil e a granada de mão, meu avô combatia com a granada de mão, quando ele é atingido por uma bala do Unduno no pulmão direito. É explodido o pulmão em todas as costelas do pulmão direito. Obviamente, um ferimento, em tese, incompatível com a vida. Ele cai, a tropa se desfaz, acaba em retirada, e começa o grande dilema. Há um oficial e comandante de companhia atirado no chão, na No Man's Land, entre os dois exércitos. Três tentativas foram feitas para resgatar seu corpo, que todos o achavam morto. O primeiro de um soldado absolutamente heróico, que quando se aproximava, levou um tiro alemão na testa e morreu. O segundo, comandado pelo famoso sargento Wolf, que foi infrutível. E, finalmente, o último, que também não deu resultado. No dia seguinte, de maneira completamente irregular, mas brilhante, o seu ordenanço, o rapaz de 20 anos, o encontrou e o trouxe nas costas até nossos padioleiros. Esse ferimento, recebido em 1944, só foi fechado em 1957, depois de 11 operações. Nove no Brasil e duas nos Estados Unidos. E quando meu avô morreu em 1963, 18 anos depois, morreu em consequência dos ferimentos. Caso único no Brasil, que apesar de ter sido ferido como capitão, morreu como general ainda em consequência dos ferimentos, claramente. Isso aconteceu em alguns países, mas no Brasil é o único caso. Eu gostaria de falar muito mais coisa, que é tudo fascinante, mas agradeço muito a todos. Viva a FEB, viva os descendentes dos novos leis combatentes. Viva o Brasil! Muito obrigado, senhor Alexei Bueno. Agora daremos início aos protocolos de entrega das medalhas da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. E, portanto, passo a palavra para o mestre de cerimônias, Alfredo Duarte, que fará a chamada dos agraciados. Excelentíssimo deputado, muito obrigado. Antes de começarmos as nossas homenagens, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro e ler a nota da presidência da associação alusiva a este evento. Gostaria apenas de consignar a todos que podem observar na mesa do nosso presidente está pousado um capacete. Esse capacete pertenceu a um expedicionário da Força Brasileira que combateu na Itália. Em todos os eventos da nossa associação, o capacete está sempre na mesa do presidente da Solenidade, em memória a esses homens. Então, ele está ali porque eu tenho certeza que eles hoje estão aqui conosco. Gostaria agora de fazer a leitura da nota, com a sua permissão, senhor presidente. Nota da presidência da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, alusiva ao 79º aniversário da vitória das forças aliadas na Segunda Grande Guerra. Senhoras e senhores, o Brasil, em toda a sua história, sempre teve como valores decisivos as suas soberania e liberdade. Recebemos de nossos antepassados esse patrimônio moral incomparável e temos procurado, desde então, defendê-lo com todas as nossas forças. A 79 anos, após excruciantes seis anos da mais devastadora das guerras, perfilavam-se, ombro a ombro, vitoriosos os soldados do mundo livre. Entre estes, ombreavam-se milhares de brasileiros, homens e mulheres dotados daquela que podemos considerar a mais importante das virtudes, a que precede todas as demais, a coragem moral. É dela que surgem os bravos. Representam esses bravos, em cujos corações sonham em primeiro lugar as sirenes do perigo, a verdadeira vanguarda da liberdade. São esses bravos que, ao primeiro chamado, deixam a segurança de seus lares e o convívio de seus entes queridos para correrem ao encontro do perigo, combater o mal, os verdadeiros guardiões da liberdade e da dignidade humana. Há 79 anos, escreviam esses soldados cidadãos uma das mais importantes páginas da história da nação brasileira, algo que poderia ser definido como a síntese de nosso povo, sua inesgotável resiliência e capacidade de superação. Sem jamais virar a face ao enorme sacrifício, conquistaram esses bravos a vitória ao poderoso inimigo que nos desdenhava. Adquiriram o respeito das nações aliadas que no início nos viam com desconfiança e conquistaram as eternas gratidão e amizade do povo italiano que no princípio nos recebeu com medo. No dia 1º de outubro de 1945, nesta cidade do Rio de Janeiro, então capital federal, um grupo desses bravos fundava a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, filiada à Federação Mundial dos Ex-Combatentes, com sede em Genebra, na Suíça, que se propunha, entre outras finalidades, reunir os ex-combatentes brasileiros sem distinção de cor, sexo, preferências político-partidárias, filosóficas ou religiosas, com o objetivo, entre outros, de manter viva entre os seus veteranos, embora rigorosamente à margem das preferências político-partidárias, a consciência de sua responsabilidade individual na defesa intransigente dos princípios democráticos e das liberdades fundamentais estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sabiam bem esses bravos, pela terrível experiência vivida nos campos de batalha, que o preço da liberdade é sempre pago com sangue e, por essa razão, requer eterna vigilância. Tinham plena consciência que somente com liberdade pode-se alcançar a verdadeira justiça, pois haviam combatido tiranos que, usando dos argumentos da força e até mesmo de uma justiça corrompida, buscavam, na verdade, solapar a liberdade. Nos ensinou a história da humanidade que nenhuma arma dos arsenais da democracia é mais temida pelos tiranos do que a coragem moral de homens livres. A inexorabilidade do tempo nos tem privado da convivência desses bravos, mas o seu legado permanece, legado de coragem moral em defesa da liberdade, liberdade pela qual sofreram, liberdade pela qual combateram, liberdade pela qual morreram. Nossa primeira obrigação com a memória desses bravos é garantir que a liberdade pela qual se sacrificaram e morreram perdure e prospere. Essa é a missão que se impõe e é essa missão que cumpriremos até o último de nossos dias, pois o supremo sacrifício oferecido por esses bravos no altar da liberdade jamais será esquecido nas mentes e corações dos justos. Para finalizar, senhor deputado, gostaríamos de citar o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder-lhes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Toda a honra e toda a glória aos ex-combatentes da liberdade, que Deus abençoe o Brasil. Assina a nota em nome da diretoria da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, nosso presidente e segundo-tenente Silvio Ernesto Coquiarella Filho. Daremos agora, então, início à entrega das homenagens e eu gostaria de fazer, nesse momento, uma homenagem especial a uma pessoa a quem admiramos, não só pelo político que é, mas pelo servidor público que é. Eu, que sou policial civil em São Paulo, me sinto extremamente honrado e privilegiado em poder homenagear esse policial civil do Estado do Rio de Janeiro absolutamente modelar e que hoje, felizmente, pode representar com tanta dignidade o povo do Estado do Rio de Janeiro nesta Casa de Leis. Eu queria convidar o nosso presidente, o deputado Márcio Gualberto, para que se colocasse em posição de destaque para receber, além da medalha da Maria Mercante, para receber o colar da Ordem do Mérito das Forças de Paz do Brasil. Obrigado. E queria convidar o nosso presidente, Silvio Ernesto Coquiarella Filho, para fazer a imposição das insígnias ao nosso deputado. Obrigado. 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 Uma salva de palmas para o nosso deputado. Deputado. Obrigado. Para que possamos agilizar o nosso evento, eu vou pedir a gentileza ao nosso deputado Márcio Galberto e ao presidente da associação, para que façam agora a imposição da medalha do mérito do ex-combatente da Marinha ao nosso veterano da Marinha de Guerra de 101 anos, ex-combatente, que aqui nos deu o privilégio da sua companhia, o primeiro-tenente José Osório de Oliveira Filho, que nesse ato recebe das mãos do nosso deputado a medalha do mérito do ex-combatente da Marinha. Obrigado. 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 Queria pedir uma salva de palmas ao nosso herói. Que Deus abençoe, preserve e o mantenha ainda por muito tempo conosco. Bem, senhoras e senhores, dando continuidade, teremos agora a outorga da medalha do jubileu de brilhante da vitória. Eu queria convidar o cientista político, engenheiro, jornalista, um homem de muita coragem moral, Roberto Mota. Gostaria de convidar também o coronel PM, Fábio da Rocha Bastos Cajueiro, para que também receba a medalha do jubileu de brilhante da vitória. Para fazer a imposição das insígnias, nosso deputado e o presidente Silvio. Obrigado. 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 Uma salva de palmas para os nossos agraciados. Obrigado. Dando continuidade, teremos agora a entrega da medalha do mérito do ex-combatente da Marinha. Eu tenho a honra de convidar o Tenente-Coronel Gustavo Andrade Lima, comandante do 1º Batalhão de Polícia do Exército. Tenho a honra de também convidar a excelentíssima doutora Carla do Lezel Asnar, magnificente reitora da FIURG. Tenho a honra também de convidar a senhora Larissa Arantes Simões. Tenho a honra de convidar o senhor Wesley Renato Bernardes de Oliveira. Tenho a honra de convidar o senhor Manuel Castro de Souza. Tenho a honra de convidar o Tenente-Coronel PM Ilmar Falaber Neto. Tenho a honra também de convidar o Tenente-Coronel Robson Marcelo Dias da Silva. Tenho a honra de convidar o Tenente-Coronel PM Silvio Luiz da Silva Pecli. Tenho a honra de convidar o Tenente-Coronel PM Carlos Henrique Santana Cossenza. para fazer a imposição das insígnias, deputado Márcio Galberto e o presidente da Associação, Tenente Silvio. Tenho a honra de convidar o Tenente-Coronel PM Silvio Luiz da Silva. Devido ao já adiantado da hora, eu gostaria de ir chamando os próximos agraciados para que já se colocassem aqui na lateral, para que possamos ganhar tempo. Tenho honra de convidar o primeiro sargento Fábio Menezes Chayles dos Santos, tenho honra de convidar o senhor Marcos Ferreira, tenho honra de convidar o soldado Cassis Clei Barros de Souza, tenho honra de convidar o major PM Abraão de Souza Clímaco da Cunha. Tenho honra de convidar o tenente coronel Sidney Robson Pazzini da Silveira. Uma salva de palmas para os agraciados. Parabéns a todos, convidamos a que retornem aos seus locais de origem, dando continuidade. Os próximos agraciados já podem se posicionar, por gentileza. Chamei o tenente coronel Sidney Robson Pazzini da Silveira, estou aqui. Tenho honra também de convidar o senhor Alexei Bueno. Convido também o senhor Rafael Carino, o sargento Eliton Alves de Oliveira Alves. Tchau. 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 Para ganharmos tempo, gostaria de convidar o cabo PM Jefferson Luiz da Silva, para já ir se posicionando aqui do lado. Queria convidar o policial civil Alexandre Vasconcelos da Silva, o capitão bombeiro militar Bruno Tonini de Andrade Pinto, o sargento bombeiro militar Fábio Santiago Amaral, o sargento bombeiro militar Oséias Cardoso Júnior, o primeiro tenente capelão naval Tiago Lemos dos Santos, uma salva de palmas para os nossos agraciados. Quero também convidar a capitão tenente Patrícia Fonseca Dias, o senhor capitão de Mariguerra Mozart Junqueira Ribeiro, o terceiro sargento e enfermeiro da Marinha do Brasil Yuri San Ferreira da Silva e o suboficial maior da Marinha do Brasil Anderson Fernandes Gomes. Enquanto são agraciados, eu gostaria de já ir convidando para se posicionarem o coronel PM Roberto César Medeiros Ferreira, o capitão bombeiro militar Fernando Lamego de Souza Campos, o capitão de Mariguerra Leandro de Lima Santos, o capitão R1, presidente de honra da Abrape, Paulo César Souza da Cruz, o senhor Sérgio da Silva Dias, presidente da Abrape, o doutor Luiz Carlos Ramiro Júnior, o senhor Breno Zarrans, o coronel PM Milton Luiz Fernandes dos Santos, o cabo PM Leonardo Matos Faziolato, uma salva de palmas para os agraciados, o senhor Sérgio Dias, presidente da Abrape, 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 Os próximos já podem se posicionar, por gentileza. Enquanto esse grupo está sendo homenageado, eu queria pedir aos próximos quatro homenageados, que são os nossos componentes do Brazilian Pipers, o Matis da Silva Dias, espero que esteja correto, o Matis da Silva Dias, o Daniel de Avelar Alcântara, o Gustavo da Silva dos Santos e o Tiago Monteiro Santos, que já se posicionassem para receber no próximo grupo. Obrigado. 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 Não, esse aqui eu já chamei, já terminei. Então, você está chamando correto, não é? Isso. Então, vamos chamá-lo agora. Vamos chamá-lo. Já vou chamar agora, então. Eu queria convidar também o senhor Rodrigo Monteiro Ferraz Soares, para que se posicionasse aqui do lado, para receber no próximo grupo a medalha. Também quero convidar o senhor Ricardo Bertoldo dos Santos, o sargento Ricardo Bertoldo dos Santos, para também se posicionar aqui, por gentileza. Obrigado. 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 Convidar também o Alexandre Gomes Dobbs, por gentileza, também se posicionar aqui ao lado, para receber no próximo grupo. E queria pedir uma salva de palmas para esse grupo, que acaba de ser homenageado. Obrigado. O próximo grupo de homenageados pode se posicionar, por gentileza. Obrigado. Deputado Silvio, por favor. Obrigado. 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 Gostaria já de convidar o próximo grupo para receber a medalha Heróis Alados. Tenho honra de convidar o doutor Ivan de Almeida Ferreira Júnior, para receber a medalha Jubileu de Ouro, convido o senhor Fábio Júnior Leal de Oliveira, o tenente-coronel Flávio Castro Menezes, terceiro sargento Leonardo Mendes Frolich, cabo PM Lucas Pimenta Rodrigues, o senhor Salvador Juliano Neto, o segundo tenente, bombeiro militar da reserva Felício Antônio Medeiros Valengo, o soldado bombeiro Gessé Felipe da Silva Nascimento, e o senhor Ubiratã da Cruz Pinheiro. já podem se posicionar aqui do lado, por gentileza. tor Juliano Neto, O senhor Uiratã daине Brasília, O próximo grupo já pode se posicionar, por gentileza. O próximo grupo já pode se posicionar. Eu quero convidar também o sargento da polícia militar, Roberto Luiz Apolinário de Jesus da Silva, para se coloque aqui do lado para receber no próximo grupo. O próximo grupo já pode se posicionar. 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 Uma salva de palmas para os nossos agraciados. O Roberto Luiz Apolinário de Jesus da Silva está presente. Para receber a medalha do mérito do ex-combatente da Marinha. Para receber a medalha para receber a medalha Heróis da Batalha do Atlântico. Eu tenho honra de convidar o senhor Felipe de Oliveira, o senhor Alair de Azevedo Manhães, major do corpo de bombeiros da reserva. E aqui um pequeno parênteses, major do senhor Alair de Azevedo Manhães, foi quando o sargento instrutor do nosso presidente da associação, tenente Silvio, foi o instrutor dele no curso de formação de bombeiro de salva-vidas. Então, hoje o nosso presidente Silvio, uma carreira de mais de 25 anos no corpo de bombeiro, deve muito ao major Manhães. E convidamos também o seu filho, o sargento, também bombeiro militar, Alain Azevedo Manhães, para também receber a medalha Heróis da Batalha do Atlântico. E tenho a honra de também convidar o terceiro sargento Marco Antônio de Souza, uma lenda do exército brasileiro, nosso assombroso. Brasil, uma participação muito especial na Força de Paz no Haiti, e que se estivesse nos Estados Unidos, já tinha uns três filmes dele. Mas como ele está no Brasil, mas pelo menos a gente lembra, a gente não esquece. Para fazer a imposição, o nosso deputado e o nosso presidente Silvio. Obrigado. 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 Nosso último grupo de agraciados, eu tenho a honra de convidar para receber a medalha do jubileu de 80 anos da Força Naval do Nordeste, o capitão de longo curso, Francisco César Monteiro Gondar, conselheiro da Associação. Para receber a medalha do mérito guarda-parques, eu convido o senhor Pedro da Senac Soares Souza e o senhor Fernando Savino Lagoa. Obrigado. Para receber a medalha do jubileu de brilhante da Vidória, eu convido o comendador Márcio da Cruz, nosso companheiro Márcio da Cruz. E para receber a medalha do jubileu de prata da ABFIP, convido o coronel Ubiratã da Cruz Pinheiro. Para receber a medalha Heróis da Batalha do Atlântico, eu convido o senhor Gabriel da Silva Botelho. Silvio, isso, por favor. Obrigado. 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 Uma salva de palmas aos nossos agraciados. Senhores, a senhora Deise Avanzi de Niemeyer Porto Carreiro não foi aqui, mas eu queria convidar a senhora Deise Avanzi de Niemeyer Porto Carreiro para que, por gentileza, a senhora ainda não recebeu a sua medalha. Gostaria que a senhora se colocasse aqui para receber a medalha do mérito do ex-combatente da Marinha. Peço desculpas, houve aqui uma pequena falha de comunicação, por gentileza. Gostaria, por gentileza, de perguntar, alguém indicado, convidado para ser aqui hoje homenageado, não foi chamado e está aqui presente? Por favor, se manifeste. Então, agora, cale-se para sempre. A senhora Deise é filha de uma das enfermeiras da FEB e uma grande perpetuadora da memória dos feitos históricos da Força Expedicionária Brasileira, mais do que merecedora desta singela homenagem. É quase uma febiana. É quase uma febiana. Bem, senhores, estamos nos aproximando do nosso final. Eu gostaria de dar alguns avisos a todos os agraciados, por gentileza, antes de se retirarem, procurem aqui na frente, com a nossa secretária, os seus respectivos envelopes contendo os seus diplomas e complementos da condecoração. A gente costuma brincar que medalha sem diploma é chaveiro. Então, por gentileza, não esqueçam de levar os seus diplomas, por favor. Também, antes de encerrar, eu gostaria de registrar que encontra-se entre os nossos porta-estandarte, hoje nessa solenidade, veteranos das Forças de Paz do Brasil, nossos boinas azuis, inclusive um veterano do terceiro contingente do Batalhão Suez, que também honraram e honram as tradições do Exército Brasileiro, pois o Brasil sempre é convidado pela ONU para exercer o cumprimento de missões de paz, pois a ONU reconhece a excelência do Exército Brasileiro no cumprimento dessas missões. Antes também de encerrar, eu gostaria de registrar aqui um agradecimento muito especial a todos que aqui estiveram presentes, em especial ao nosso deputado Márcio Gualberto, um homem que a gente é suspeito para falar, porque a gente conhece a integridade moral, a coragem moral, o policial civil que é, o pai de família que é, o político que é, e o católico que é. E a gente sabe que ele exerce tudo com muita coragem moral. Então a gente se sente honrado hoje, deputado, em poder estar aqui junto com o senhor, conte sempre com o nosso apoio. Para finalizar, eu queria só registrar, durante muitos anos eu tive o privilégio de conviver com os veteranos, os ex-combatentes, veteranos da FEB e ex-combatentes. E um dos grandes amigos que eu fiz era um ex-combatente do 6º RI, um sargento, pelotão de pretrechos pesados, do 3º Batalhão do 6º, Samuel Silva, nome bem brasileiro, bem do povo. Senhores, esse homem é um herói de guerra. Ele recebeu a cruz de combate de primeira classe do exército brasileiro. É a mais alta condecoração, por bravura individual, em combate. Mas ele não fazia, era um homem muito simples, muito simples. E de um pai de família exemplar, um marido amoroso, um homem muito dedicado. E um dia conversando com ele, várias conversas que eu tive o privilégio de conversar com ele, um dia ele me contou um caso que eu queria aqui rapidamente registrar. Ele foi no primeiro escalão da FEB, então ele fez praticamente todo o período da FEB. Então eles faziam muitas patrulhas e ele participou de diversas patrulhas. A patrulha é geralmente um grupo de combate, um grupo de 10, 12 soldados, geralmente comandados por um sargento, às vezes um oficial subalterno, que comanda as patrulhas na chamada terra de ninguém, que é exatamente aquela linha que fica entre as posições ocupadas por um exército e as posições ocupadas por outro exército. E eles fazem exatamente essas patrulhas nesse local para exatamente estabelecer os pontos de contato, onde estão as posições do inimigo, onde estão os pontos fortificados, os ninhos de metralhadora. E é uma das missões mais perigosas que existe na guerra, não é, coronel? E ele fez diversas dessas patrulhas. E muitas vezes nessas patrulhas, eles por não conhecerem o terreno, o ambiente, eles se faziam acompanhar por voluntários italianos, guias, e muitas vezes por crianças italianas. Filhos de camponeses, pessoas simples, mas que conheciam o terreno. E o sargento, na época, depois o major Samuel, mas na época o sargento Samuel era um homem muito religioso também. E ele via aqueles exemplos, um dia ele chegou para um italiano, um pai, que sempre mandava o filho de 12 anos acompanhar esses grupos para indicar o caminho. E era uma missão extremamente perigosa, porque os cidadãos italianos que fossem pegos pelos alemães, servindo de guia, seriam sumariamente fuzilados. Eram simplesmente fuzilados. Então era extremamente perigoso. E um dia o major, o sargento Samuel, conversando com o pai, que já tinha cedido o filho para ser guia em alguma... Perguntou a ele se ele, como pai, não tinha medo de colocar o filho dele naquele risco. E o pai, um camponês italiano, um homem simples, olhou-o fixamente e disse-lhe, claro que eu tenho medo, é meu único filho homem. Aí o sargento Samuel perguntou, mas então por que o senhor... E ele respondeu, porque vocês são melhores. Deputado, o senhor é melhor. Isso é um exemplo para a política do estado do Rio de Janeiro. Nosso veterano da Marinha é melhor. As pessoas que hoje estão aqui, sendo merecidamente homenageadas, são melhores. Levem o exemplo de coragem moral desses homens consigo. E exercitem-na diariamente para que possamos construir uma sociedade brasileira livre, justa e mais solidária. Deputado, passo a palavra ao senhor. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado por essas gentis e merecidas palavras. Esse momento que está acontecendo aqui, que eu considero até mesmo histórico, e enquanto o senhor falava sobre isso, dirigindo-se a mim e falando sobre ser referência e aumentando ainda mais a minha responsabilidade perante a sociedade, perante cada um dos senhores que aqui estão, por incrível que pareça, eu me lembrava de um filme, de uma cena de um filme muito famosa, que foi gravada aqui dentro da LERJ. Foi uma tropa de elite. e aí o capitão Nascimento faz um discurso ali dizendo, e vira para um deputado e fala, deputado, 50%, né, mais ou menos isso que ele fala, 50% dos seus amigos, dos seus pares, são corruptos. Aí ele vira, não, não, não. 90% são corruptos. E hoje, esse trabalho que eu tento fazer é a partir do exemplo, desfazer essa imagem de que no meio político só existem ladrões. e não serão por meios de discursos muito bem elaborados que essa imagem que está presente, disseminada pela sociedade, vai terminar. Somente com um dia após o outro, fazendo justamente isso que o senhor acabou de dizer. Tendo como referência homens virtuosos e mulheres virtuosas, uma sociedade só se torna verdadeiramente próspera no esplendor do significado desta palavra, quando individualmente cada homem e mulher decide por viver as virtudes no seu dia a dia. É assim que nós vamos mudar a nossa sociedade. Então, lhe agradeço pelas palavras imerecidas. Deus abençoe o senhor também. Muito obrigado. Neste momento, assistiremos uma apresentação musical. A Associação dos Gaiteiros Brasilian Piper e desde já agradecemos a todos os integrantes do grupo na figura do seu presidente, o senhor J. Paulo, por abrilhantarem esta cerimônia. A Associação dos Gaiteiros da A Associação dos Gaiteiros A Associação dos Gaiteiros nosatas A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto